A minha história com a arte começou no ano 2000, quando eu resolvi dar uma virada de mesa na minha vida. Eu tinha uma profissão extremamente estável, me realizava financeiramente, mas eu não tinha prazer algum. E eu resolvi dar uma guinada de vida. Ou eu farei alguma coisa que me desse muito prazer, ou seria eterno frustrado. Resolvi largar tudo, me dedicar à arte, um campo totalmente desconhecido. Me aventurei, não deixei de ser uma aventura, porque é um mundo totalmente desconhecido. Mas dentro do meu coração dizer que essa era a minha vida. Aliás, não foi uma guinada de vida, foi uma guinada de paixão. Eu me encontrei, na arte eu me encontrei, hoje eu sou realizado profissionalmente, graças à arte. Eu fiz amigos por uma vida inteira, pessoas que eu jamais teria tido prazer de ter conhecido se não fosse a arte. E minha paixão com os bichos foi porque eu fui criado em Paraty, uma cidade muito pequena, uma cidade anterior. Com bolinho de gude, soltando pipa, fazendo máscaras de carnaval. Meus amigos, a gente ficava o dia inteiro no mato, caçando passarinho, brincando nos rios, nas cachoeiras. Aí está a minha história com a natureza, começou com o animal vivo mesmo. E quando comecei a trabalhar com a arte, foi inevitável deixar de fazer os bichos. Começou com os bichos marinhos, que era o meu universo, meu avô era pescador, meus pais, meus tios. Um ano depois eu comecei a fazer sapos, foi muito por acaso, através de uma cliente me pediu. Dois anos depois eu entrei no universo das formigas. E a cada animal que eu descubro, que eu começo a fazer, é como se fosse revitalizar a minha paixão pela arte. E quanto mais eu trabalho, mais eu me apaixono, mais eu me impressiono pelo meu trabalho. O melhor depoimento são os meus trabalhos, as cores, tudo coisa muito vibrante. Como eu descobri a minha paixão e eu tenho, não sei descrever a paixão que eu tenho, o amor que eu tenho pelo meu trabalho. Eu tento passar um pouco do que eu sinto no meu trabalho. Algumas pessoas percebem, não sei se todas. Mas hoje eu digo, sou extremamente feliz realizado profissionalmente. Trabalho com o que eu gosto, trabalho com pessoas maravilhosas. Mas eu não cheguei até aqui sozinho. Do ano 2000 até agora, nesse exato momento, se não fossem as pessoas que me ajudaram, sejam amigos, profissionais, parceiros, eu cheguei à conclusão que você não consegue fazer nada sozinho. Foi todo um trabalho de equipe. Diretamente ou indiretamente, muita gente me ajudou. A maior prova disso é o convite que eu recebi da Baicami, através da senhora Francesca. Ela conheceu o meu trabalho através de uma cliente minha, que é uma pessoa também extremamente gentil, e viram também o meu trabalho na Casa Cor. O universo conspirou a favor, os meninos trabalham com ela, viram o meu trabalho na Casa Cor, ela viram os meus trabalhos na casa da Maria, e surgiu o convite. E impressionante como os meus trabalhos ficaram super bonitos aqui no evento, ficaram super valorizados. E eu fiquei extremamente tocado pelo convite, pelo evento, pela produção, pelas pessoas que trabalham aqui. Hoje eu sou uma pessoa ainda mais feliz do que eu já era. Obrigado. Tchau.